O meu coração não sabe voltar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas é a primeira vez, aí já me lembro bem Vamos lá, quem sabe com a gente, vai! Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diálogo arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Mais a segura do jogo, ó! Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diálogo arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Se embora, quem gostou dá um grito! Vamos fazer um modão daquela que não pode faltar